Salve a todos, isso foi ele, bienvenu! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que na verdade é uma conversa com um aluno meu, César. Será que o César já está por aqui? E eu tô mega feliz, ontem começamos a nossa jornada Fale Francês. Eu hoje precisei dormir mais e ainda mais eu tinha esquecido o carregador do meu celular, lá onde a gente fez a transmissão. Salve, Julis! Então, empolgada aqui, cadê vocês? Cadê vocês? Salve, salve! Julis, não esquece que é feminino, merveilleuse, merveilleuse. Hoje, vamos poder falar um pouco mais de francês. E galera que tá entrando aqui, agora que eu vi que tem gente entrando, conta aqui, galera, se você tá participando da nossa jornada Fale Francês. Põe aqui, olá, já tem gente falando, ontem foi maravilhoso, que legal, Debs. Mas quem mais assistiu e quem não assistiu e está inscrito na jornada, a gente conseguiu negociar aqui com todo mundo e deixamos disponível. Não consegui entrar na comunidade do Facebook. Por quê, Tom Tom? É a comunidade da Jornada Fale Francês. Sim, top! Olá, a galera participou. E se você participou ontem, coloca aqui qual foi a sua maior sacada até que o César entre, porque eu não achei o César ainda. Você tá no YouTube? Não, eu tô só aqui porque agora vai ser uma conversa com o César. Deixa eu até... Eu vou abrir o meu computador pra ver cadê o César. Pedi pro minha equipe entrar em contato com ele. Acabei de assistir. J'adorei le live d'Assoir. Super! Já tô a ver a jornada, tá top. Que massa, hein? E olha, se você ainda não assistiu a jornada, se você ainda nem se inscreveu na Jornada Fale Francês, ainda dá tempo de você se inscrever. É só você... Deixa eu mostrar aqui. Olá, a galera mandando quero a chave. Quem mais quer a chave? Me conta aqui nos comentários. Enquanto isso, eu vou mostrar rapidamente pra vocês como faz pra se inscrever. Você vai apertar no meu nome aqui em cima. E aí você vai cair nessa página mais ou menos, que é a minha página oficial. Tá vendo isso aqui que eu circulei? Isso é um link. Você consegue apertar nesse link pra deixar o seu nome e o seu e-mail. E aí ao fazer isso, você consegue assistir a primeira aula. E a galera já tá aqui. Quero a chave, quero a chave, quero a chave. Vocês vão receber a chave. Hoje a gente vai fazer essa conversa com o César. Se o César aparecer, deixa eu ver aqui. Será que tá tudo bem? César... É César.bonan. Deixa eu ver aqui. É, não tô vendo o César não. Eita! Bom, se o César não entrar, a gente vai fazer uma live de qualquer jeito, né? Porque eu sou viciada em live, tô brincando. É, não sou viciada em live não, mas eu tô muito, muito feliz realmente com a... Ah, entrou. Agora eu vi o César. Maravilha, maravilha. César, eu vou apresentar pra vocês o César, que é um aluno meu. Ele é um aluno que fez o programa completo de francês ativo. César, salut! Câmera tá virada pro outro lado. Voilà! César, como vai-te? Eu tô bem, obrigado, você? Super, eu tô remercie de estar lá. Deixa eu só avisar a Sabrina que você entrou, porque ela tá... Entrou. Pronto. Porque eu mandei uma mensagem pra ela falando que eu não tava te achando. Bom, César, bem-vindo. Eu vou apresentar rapidamente pras pessoas em português. E a gente vai passando do francês pro português, o português pro francês. Porque quem é ativador é assim. Passa de uma língua pra outra sem problema, não é mesmo? Você vai falar que não sabe, mas eu tenho certeza que sim, que você consegue. Bom, pessoal, esse é o César, que é um ativador meu. Ativadores é o nome que eu dou para as pessoas que seguem o meu programa completo de francês ativo. E no caso, o César fez o programa completo e hoje em dia já está no Tercecional, que é o meu segundo programa. E a ideia aqui é convidar o César pra gente conversar um pouco, pra ele contar um pouco a experiência dele pra vocês. É bastante coisa legal, porque o César é um baita aluno, muito aplicado, muito interessado e interessante. Então, com certeza, vocês vão gostar muito da nossa conversa. E a gente vai passando pro francês e pro português à medida que você quiser, César. E é claro que no final a gente pode bater um papo mais livre, em francês, se você quiser. Isso vai funcionar? Isso vai funcionar. Super. César, conta aqui pra pessoal, quem é você? O que você faz? Onde você mora? Então, eu me chamo César, eu sou musicista, eu moro em Niterói, no estado de Rio. Eu tenho 32 anos, e eu comecei meus estudos de francês no ano passado, no 30 maio de 2020. Mas você não falava nada antes? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu tento estudar o francês com mim mesmo, em leisando alguns textos de francês, mas isso não funciona, porque é muito difícil para aprender sem uma métodidade ou alguém para explicar algo de francês. Nós sabemos bem que é uma língua muito boa, mas também com muita muita importância. Tudo é fêmea. Eu gosto muito de falar, porque estou com muita gente, deixou-se chacuado. E que se não, e que se não. Galera, olha só, eu vou fazer um apanhado em português rapidamente. Primeiro, olha isso, ele já sai falando francês. Ele falou que começou em maio, foi maio, né? Do ano passado. E que não falava absolutamente nada de francês. E para vocês que estão acompanhando e que ainda não falam nada de francês como o César, e que ontem talvez tenham assistido a minha aula e pensado, ah, não, ela está exagerando, até parece. Olha só, o César, de maio até, estamos em março, está falando desse jeito aqui que vocês estão vendo. Ele terminou o programa completo e ele está no segundo programa, que é um outro programa mais avançado que eu tenho. Mas o fato é, que eu achei muito legal uma coisa que ele falou, você não assistiu a minha live de ontem, né? Porque não era para aluno, porque tinha alguns alunos que estavam lá. Tá? Isso que é engraçado o que você falou. Porque ontem eu mostrei para o pessoal uma pirâmide, que eu nem sei se quando você entrou no curso eu mostrei para vocês, porque é uma coisa que eu descobri depois. Chama pirâmide de Glácer. É uma pirâmide que mostra o tanto que a gente retém a informação. Seja o que for, qualquer tipo de informação. E aí você comentou, ah, eu tentei aprender sozinho, não sabia nada, mas eu tentei aprender sozinho por um tempo e não funcionou para mim, porque eu lia textos e aí tem muita exceção, né? E aí é muito louco, porque se a gente pega essa pirâmide de Glácer, né? Pega um triângulo, corta ele para fazer cinco partes. A parte do topo é como as pessoas costumam tentar aprender um idioma ou aprender qualquer coisa, mas principalmente idiomas em francês, por exemplo. E a parte do topo, que é a menorzinha, é a leitura. Quando a gente apenas lê algo, a gente retém apenas 10% da informação. Então olha que louco, é claro que você não ia sair do lugar, né? Estudando sozinho dessa forma. Porque isso está no nosso inconsciente. Parece que é uma coisa que a gente trouxe da escola. Ah, para estudar eu preciso ficar lendo. E aí tem muita gente que compra livro de gramática, que fica lendo, 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 e não vai entrar nada na cabeça. E não vai servir para nada. É claro que eu não estou falando que a gramática é totalmente inútil. Ela estrutura a língua. Mas você não pode partir disso. Você não pode começar pela gramática. E você não pode nem se concentrar na gramática. Porque como você disse, francês tem tanta exceção que se você ficar olhando para a gramática, só para a gramática, você não vai sair do lugar. Você nunca vai conseguir falar, de fato, o idioma. E aí faltou eu falar que você é músico, né? Que você me contou de novo aqui em francês. Mas só para quem não fala nada ainda de francês. Ele é musicien. Ele falou assim, eu sou musicien. Eu sou músico. E voilà. Super. E aí, eu queria te perguntar, César. Então você não falava nada. E por que você queria aprender francês? Tinha alguma razão específica ou não? Eu sou d'abord, eu quero fazer um doctorado. E no Brasil, nós precisamos falar três idiomas. O português, é claro. Normalmente, o angelo. Nós precisamos três idiomas para fazer as exames para o doctorado. Então eu escolhi o francês. O espano, eu acho que não é possível. na maioria das universidades, como o Brésil, mas podemos escolher entre o alemão, o italiano e o francês, então eu escolhi o francês. Sim, entre o alemão, o italiano, ainda bem, mas entre o alemão, o italiano e o francês, é claro que o francês tem um avantage, vamos dizer. Sim, eu comecei como um jogo com minha mãe, porque eu sou inscrito na jornada de francês, e minha mãe me disse que ela queria estudar o alemão, mas por que o alemão? Sim, então eu disse que ela estava na jornada, e ela é inspirada também na jornada, e nós começamos a falar em francês todos os dias, como Bom dia, maman, bom dia, meu filho, todos os dias. E depois, para começar a jornada, ela disse que... Ela me disse, bem, faça o jornada, porque você vai fazer seu doctorado. E depois, eu queria te dizer, nós vamos falar em francês. E a mãe não é Santana? Ou ela é ainda? Não, 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 ainda não, ainda não. Não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Como se chama seu pai? Celia. Celia? Celia. Super, super. E você fala mais do you speak francês novamente com ela? Não, ainda não, ainda não. Nós nos falamos todos os dias. Bom dia. e olha que massa eu vou e volto você pode ficar livre à vontade, mas é muito louco às vezes a gente acha assim, o francês só vai virar uma língua que eu vou usar na minha família se minha família falar francês e você não é o meu primeiro ativador aluno, que me conta uma história como essa, que até criar laços e algum ritual com a nossa família que são coisas que nos aproximam também da nossa família, tem um aluno que até, eu vou colocar depois na comunidade do Facebook lá, pra quem tá participando da jornada que a avó dele fala francês e aí ele aprendeu francês pra poder falar com a avó dele pra poder levar ela pra França então é muito legal ver o quanto, realmente, a língua francesa, ela une gerações muitas vezes muitas vezes os nossos pais, nossos avós tiveram francês na escola ou gente que tá aqui talvez, quem aqui tá assistindo e teve francês na escola conta aqui pra gente nos comentários e é uma forma da gente trazer esse sonho de volta pras pessoas pra sua mãe pra avó desse outro aluno enfim pra várias pessoas ó, todo mundo aqui tá falando que você tá arrasando eu acho que é um monte de amigos seus mas eu acho que eles têm razão porque tem a Monique Violino só pode ser amiga sua é, Jefferson Fagotti só pode ser amigo seu então, muito legal também e no mundo da música a língua francesa é bastante usada? sim, principalmente no repertório francês geralmente a gente encontra muitos termos em italiano ou nas obras alemãs o Wagner, por exemplo ele escreve praticamente tudo em alemão mas e os outros composidores em geral eles escrevem muito em italiano mas quando a gente pega a obra de Debussy ou de Sansan eles escrevem em francês e italiano então tem muitos termos que a gente tem que ficar pesquisando toda hora pra saber o que é que legal qual é o seu instrumento mesmo? clarinete 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 super super e qual que é você toca repertório francês também? sim eu toco em orquestra na Festa Fônica Nacional e aí a gente tem que passar por tudo maravilha você já foi pra França? César? não ainda não ainda não nossa quando você for vai ser muito eu tava com planos porque a clarinete tem uma ligação com a França é um instrumento que nasceu na Alemanha e aí no meio da história ele se dividiu tem vários instrumentos diferentes e o modelo que a gente usa no Brasil é o sistema Boehm que é francês então duas fábricas de instrumentos as principais fábricas de instrumentos de clarineta no mundo são a Selmer e a Biffé-Campon que são em Paris que legal e dá pra visitar essas fábricas? dá o acesso a instrumento no Brasil é sempre complicadíssimo porque chega aqui com valores altíssimos a gente não tem em lojas a gente não consegue sentar lá experimentar vários escolher o que a gente quer o modelo que a gente quer então geralmente a gente vai à França e lá a gente vai à fábrica ou vai em lojas especializadas e consegue experimentar mais perto e aí consegue visitar a fábrica as fábricas consegue experimentar lá no show um deles nossa imagina que passeio incrível poder visitar uma fábrica de instrumentos gente do céu até eu quero agora porque não toco nada quero também e César quando você em maio do ano passado que você virou ativador participou de um evento como o que eu tô fazendo agora quando você viu o evento você falou que você assistiu junto com sua mãe mas você achou que seria possível você falar francês porque a galera tá aqui falando ele arrasa na clarineta e no francês você achava que você ia arrasar no francês como as pessoas estão falando? olha eu não sei eu não cheguei a pensar nisso porque foi um período que eu tava em casa eu tava com o tempo livre a orquestra infelizmente não tá podendo funcionar regularmente né então eu tava com o tempo livre em casa e eu falei eu vou estudar eu vou estudar tanto de horas que eu puder e aí eu tive vários momentos da pandemia de me regular do horário até estabelecer uma rotina e aí eu coloquei sempre o francês em alguma parte do meu dia pra estudar então eu tinha aquele momento ali de uma, duas, três horas dependendo do dia pra tentar estudar e sem pensar se eu ia ficar fluente em dois meses ou em três meses ou em seis meses eu ia fazendo as aulas e aí a gente vai fazendo aulas de conversação e daqui a pouco você percebe fiquei meia hora conversando em francês com alguém que eu nunca vi na minha vida isso é muito louco mas também porque muitas vezes e isso foi uma das coisas que eu expliquei ontem pras pessoas as pessoas acham que vão primeiro aprender e depois vão se colocar em movimento pra tipo falar com pessoas e o que eu sempre insisto e faço vocês fazerem é não, você tem que falar desde o começo é tipo você aprender a tocar um instrumento que eu mesma não sei tocar instrumento nenhum mas tô aprendendo tô aprendendo mas eu não vou aprender toda a teoria do instrumento e um dia pegar o instrumento e sair tocando isso não vai acontecer eu preciso desde o começo pegar o instrumento e tocar errado porque é tocando errado porque eu vou falar cara, o som tá muito estranho nossa, eu acho que deve tá desafinado deixa eu ver como é que afina esse negócio e aí nessa experiência a gente vai aprendendo que o idioma é a mesma coisa a gente precisa aprender a afinar o instrumento que no caso é a voz é o tom de voz a musicalidade a gramática mas as coisas elas não podem ser na outra ordem que é a ordem que normalmente as pessoas acham que precisam estudar as pessoas fazem o que? compram um dicionário primeira coisa compram um dicionário compram livro de gramática pra ficar preenchendo lacuna e essas coisas sem a prática não vão servir pra nada então não é à toa que esse relato que é legal seu que é tipo você vai fazendo aula de conversação em conversação de repente você vê opa nossa, eu já tô falando e é essa surpresa mesmo que acontece eu dou aula de conversa eu também eu falo direto com os alunos que a gente precisa ter horas de voo com o instrumento na mão você não vai tocar nunca se você toca hoje aí na sexta-feira você estuda de novo e aí 10 minutos hoje 10 minutos na sexta aí na outra terça você não vai adiantar quanto mais tempo a gente passar ali mais a gente vai ficar próximo do que a gente tá fazendo e tem que fazer a gente não tem parte que é de malhar de sentar estudar gramática ou de ficar lá estudando técnica e tem parte que é de você curtir aproveitar deixar e se abrir ao erro que isso também é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade isso que você falou de estudar um dia e depois de não sei quanto tempo isso acontece muito com idiomas as pessoas acham que tipo ou vão em escolas tradicionais e aí tem aula uma vez por semana e aí na verdade a pessoa nem toca no material didático entre as aulas e aí faz o que? o professor passa a tarefa quando faz a tarefa que a maioria das vezes inclusive aula particular é a mesma coisa eu dei anos e mais anos aula particular era sempre assim eu dava tarefa sabia que os alunos não iam fazer era um ou outro que fazia e quando faziam mesmo aqueles que faziam eu tinha certeza e normalmente era isso mesmo eles faziam na véspera da aula ou tipo uma hora antes de ir pra aula de francês e aí o que acontece essas horas de voo que você tá falando que são tão importantes você não consegue espaçar elas na aula 2 pessoal que tá assistindo na aula 2 da jornada que a gente vai fazer amanhã ao vivo às 8 da noite eu vou mostrar pra vocês como que você pode organizar a sua rotina pra que caiba mesmo que você ache que não tem tempo também essa ideia de não ter tempo é uma grande é uma grande desculpa que a gente encontra pra não fazer as coisas eu mesma ganhei de aniversário um ukulele e é óbvio que eu acho que eu não tenho tempo porque todo mundo acha que não tem tempo pras coisas só que o tempo a gente consegue organizar porque quanto tempo eu perco no Instagram às vezes fazendo besteira quanto tempo eu não perco mas muita gente eu não vou falar perde né no Instagram eu perco o tempo mesmo mas eu ia falar no Netflix é que eu não perco porque eu nunca assisto Netflix e óbvio que não é perder tempo que você vai assistir uma coisa mas tem gente que vicia um ponto em séries que passa sei lá 4 horas 5 horas assistindo série no mesmo dia então imagina você parar uma dessas horas e estudar um instrumento ou estudar francês ter contato com a língua francesa então eu chamo isso agora talvez na época que você entrou também eu não falasse mas eu chamo isso de a regra dos dois C's a gente precisa ter constância e consistência se você não tem constância e consistência em algo é claro que você vai passar 7 anos 8 anos numa escola de francês estudando pra chegar no mesmo nível que alguém como você César que saiu do zero no mês de maio de 2020 e tá falando como a gente já vai voltar em breve a falar francês agora em menos de um ano em 6 meses você terminou o curso entrou no outro então é claro porque as suas horas de voo foram horas reais não foram aquela ideia de que você tá entrando em contato com o francês então essa é uma grande diferença muito grande e aí é uma coisa natural porque a gente não começa estudando 3 horas por dia ninguém corre uma maratona de um dia pro outro a gente começa com 100 metros 200 5 quilômetros 10 e vai chegando até os 42 ninguém faz não dando spoiler do curso mas quem quem for fazer vai entender que as aulas começam e elas têm um modelo que você resolve rápido e aí você vai procurar coisa que aqui você deixa com melhor você vai procurar coisa pra estudar e pra pesquisar e pra procurar entender melhor e é assim porque a pessoa tá uma hora e meia lá com o francês na mão e não percebeu e isso é muito legal o que você falou porque de fato a gente precisa ficar com uma pulga atrás da orelha o objetivo de um professor de qualquer coisa que seja no meu caso de francês no seu caso de clarineta é não resolver 100% a curiosidade do aluno o aluno ele tem que sair com curiosidade de qualquer coisa sempre na vida porque é a curiosidade que vai fazer ele ter autonomia no caso do francês de procurar coisas que ele goste porque talvez o estilo de música que eu gosto em francês não é o mesmo estilo que você gosta e que outras pessoas gostam ou o estilo de série então óbvio que a gente recomenda coisas né e os alunos entre si recomendam coisas mas se você não tem a curiosidade de continuar em contato com a língua francesa entre as aulas entre os momentos mais formalizados de aprendizado fica estranho porque pra que você queria aprender mesmo francês você não queria aprender francês clarineta é a mesma coisa instrumento você imagina que seja a mesma coisa mas você precisa gostar do instrumento não dá pra você tipo nossa me obrigaram a estudar esse negócio não vai dar certo o desejo ele tem que estar em primeiro lugar é a primeira coisa que faz a gente querer aprender exatamente e o que que você mudou na sua vida César desde que você fala francês agora porque agora você pode falar tipo não tem não tem ai será não tipo o que que mudou o que você quer a changer eu acho que estudiando na verdade longa abre a tête abre a cabeça um pouco pensando como a pessoa pensa por exemplo ou no inglês acho que achei mais fácil falar isso em português pode falar em inglês por exemplo as pessoas não falam que vão cortar cabelo porque isso pra eles é que eles vão cortar eles próprios o próprio cabelo eles falam que eles vão ter o cabelo cortado por alguém em francês é a mesma coisa sabia em francês também a gente não pode falar je me coupe les cheveux se eu falar je me coupe les cheveux é que eu pego o tesouro e eu corto eu tenho que falar je me faire couper les cheveux eu vou fazer me cortarem o cabelo é bobeira mas assim você vê que a forma da pessoa falar é um outro jeito que a cabeça funciona sabe eu acho muito interessante j'ai criado em alguns dias um pequeno texto na comunidade de facebook e Marcel Brésil a feito a corrigido e eu escrevi eu fiz muitos amigos em orquestra e a corrigido eu me fiz muitos amigos eu trouxe muito interessante porque eu não sei que eu comprei o perfeito eu não sei que meus amigos eu vou criar uma amiguité com eles eu me sou isso é pronominal eu fiz para mim mesmo eu não fiz amigos ali eu não inventei amigos eu não moldei amigos eu fiz para mim amigos eu me sou feito des amis eu acho que eu sou um pouco para mim para mim eu não sei mas eu penso como isso eu acho que é muito interessante para entender como a luta funciona porque é uma loucura mesmo eu amo muito porque é o que você disse nós começamos a se achar que nós podemos pensar de outra maneira isso não é só que os outros podem pensar de outra maneira mas eu posso pensar de outra maneira traduzindo aqui para quem não está entendendo talvez essa história de que você aprender a falar uma língua estrangeira se aproximar dessa língua é totalmente ligada à cultura porque você vai entender porque as pessoas pensam de determinadas formas essa história de cortar o cabelo ou de fazer amizade a gente não faz um amigo você não constrói não molda um amigo você faz um amigo para você em francês então são pequenas sutilezas e o que eu acho eu pessoalmente acho muito legal é uau eu posso ser diferente eu posso pensar diferente nem é só os outros eu começo a ver os outros só que aí quando você usa a língua de forma ativa você pode ser uma pessoa diferente você pode viver eu falo você que está no comando você pode viver a vida que você quiser só que você tem que se abrir a conhecer outros tipos de vida do que a sua e isso eu acho uma abertura eu falo que o francês abre portas você falou abre a cabeça e eu acho que é isso mesmo ele abre as possibilidades da gente escolher o que a gente quer de fato o que a gente gosta de fato tem alguma coisa cultural que você incluiu na sua vida graças ao opa quase que o computador cai ao francês eu acho que por enquanto não deu tempo porque a gente está tão preso aqui acho que como é queixo eu sempre gostei umas coisas assim mas não acho que não eu me interesso muito por idioma acho que eu já lia eu sempre gostei muito de ler então começar a ler em francês foi mais uma coisa foi mais recente que você começou a ler em francês foi no Perfeccionement ou foi antes mesmo? foi acho que foi no Perfeccionement foi no Perfeccionement e o que você está lendo? você está lendo livros? está lendo artigos? o que é? eu baixei o o Le Monde no celular então às vezes no transporte de algum lugar para o outro eu entro lá e fico lendo alguma coisa eu procuro até ler notícias sobre o Brasil pelo Le Monde ah, isso é muito legal porque aí a gente vê também a mesma coisa que você estava falando de ver o que as pessoas pensam você começa a ver o que as pessoas estão pensando sobre a gente e agora no caso eles estão pensando muita coisa então está saindo bastante notícias sobre o Brasil mas também é bom enquanto aprendizado não só não só nessa abertura de espírito mas enquanto aprendizado porque normalmente o vocabulário mais ou menos a gente sabe os personagens mais ou menos a gente sabe se eles falarem assim Bolsonaro você vai saber quem é o Bolsonaro se eles falarem sei lá São Paulo você vai saber de onde está falando você vai reconhecer algumas coisas dentro desse texto mesmo que você esteja começando do zero por exemplo a primeira leitura que você vai fazer eu sempre recomendo que a gente comece com coisas que alguma coisa eu reconheça naquele texto então isso é bem legal é mais fácil que aí o meu interesse de querer continuar lendo é muito maior eu estou entendendo o que está acontecendo eu não vou saber falar de uma região norte da França que é a briga política eu não sei falar eu sei do Macron mas eu não sei quem está lá e eu olhei o terrível porque eu li o livro o primeiro livro eu sei super mas é um pouco difícil um pouco difícil o livro é difícil o livro ou a série o livro a série é tranquilo eu a regardado com o sub-titro o sub-titro em Penseguerre e depois em Penseguerre é muito bom você viu toda a série você viu todos os episódios sim todos os episódios eu não tenho terminado mas eu tenho muito vontade de terminar eu vi apenas o primeiro eu criei des publicações sobre isso mas eu não tenho ainda terminado César você já tinha feito curso online de alguma coisa? não eu já me acusou e você enquanto músico você sabe que eu sou atriz a la base como a gente fala em francês a la base é a princípio eu era atriz eu comecei sendo atriz então eu sei que artistas em geral tem um certo pé atrás com o mundo online você também tinha esse pé atrás total foi a primeira vez que eu fiz a gente estuda muito sozinho a gente tem sempre eu tenho que estar estudando o tempo inteiro para me manter em dia então a gente tem que adquirir essa autonomia e disciplina também eu tenho que sentar e estudar mas estudar pela internet sempre foi uma coisa que será me distraia eu não sei se eu vou acompanhar eu não sei se eu vou sentar todo dia para fazer e aí foi um desafio também eu estou em casa preso o dia inteiro não posso sair não posso fazer nada aí eu encarei mas vamos se der deu e aí dá muito rápido dá muito rápido é muito diferente também a gente tem uma uma condição atualmente que é terrível da pandemia mas que é uma oportunidade e com todos os pesares eu estou falando isso pessoal não me levem a mal eu estou falando assim eu ouvi uma vez uma frase quando eu morava em Londres de uma amiga que era budista e eu estava reclamando de alguma coisa não me lembro mais do que eu estava reclamando eu sofrendo com alguma questão eu sou uma pessoa que às vezes pego alguma coesinha e fico remoendo aquele negócio e aí ela olhou para mim e falou assim Elisa você sabe que no budismo a gente fala assim não ela falou Buda falava acho que era isso Buda falava você está preocupado com alguma situação aí a pessoa responde sim aí Buda pergunta você pode mudar essa situação aí a pessoa responde não aí Buda fala então não se preocupe não tem o que você fazer e se a pessoa responde sim tipo eu posso mudar alguma coisa aí Buda responde então não se preocupe faça e eu achei isso me marcou tanto eu lembro assim da cena em que ela me falou isso eu estava empurrando minha bicicleta não desculpa ela estava empurrando a bicicleta e eu estava andando do lado dela e ela me falando isso e isso me marcou para sempre e para sempre eu fico tentando lembrar dessa frase sabe às vezes eu me vejo numa situação meu pai por exemplo está sofrendo muito com a pandemia no sentido de que ele também mora sozinho aí privação de contato social né medo também de pegar a doença a questão econômica enfim é uma avalanche para todos nós é uma avalanche e a gente tem que fazer essa pergunta eu posso fazer alguma coisa? posso ficar em casa usar máscara usar álcool isso é o que eu posso fazer para além disso eu não posso fazer nada e se eu não posso fazer nada então deixa eu me ocupar daquilo que eu posso fazer e no caso vocês podem aprender francês vocês podem aprender um instrumento se for o caso mas e até várias coisas né mas a gente pode ir atrás dos nossos sonhos para que quando isso acabe que a gente já percebeu que a gente não sabe quando é que isso vai acabar mas em algum momento isso vai acabar né claramente isso vai ser um passado e o mundo vai ter se transformado muito então o mundo online é uma oportunidade nessa circunstância é uma oportunidade e que não vai mais desaparecer não dá mais para a gente achar que o dia que passar o mundo online a gente vai voltar a fazer tudo presencialmente que o mundo online não já mudou mudou o mundo e isso eu falo até falei esses dias para os ativadores mesmo né tem muita gente mais velha que às vezes não tem muito contato com a tecnologia não sabe mexer na tecnologia e eu falei para eles olha que baita oportunidade porque você não sabe mas estamos vivendo uma revolução em que as coisas não vão mais voltar a ser como eram e se elas não vão mais voltar a ser como eram olha que incrível você poder realizar o seu sonho de falar francês com uma equipe ainda mais que está disposta a te ensinar a usar tecnologia para isso né e aí o que você falou assim a gente vai muito mais rápido no online por que você sentiu que você vai muito mais rápido eu faço um paralelo com o home office por exemplo se a gente ficar em casa a gente trabalha 24 horas por dia se deixar a gente senta na frente do computador e só sai sei lá no meio da madrugada para dormir e aí com o testudo você pode fazer a mesma coisa por um lado bom claro tentando ser saudável né então você pode aproveitar e pesquisar muito você pode botar um filme para assistir eu não tenho hora aqui para eu tenho que pegar uma condução um metrô um ônibus para ir para o trabalho eu não tenho que sair de casa trabalhando aqui então fica tudo muito mais flexível eu sento ali e assisto um filme depois eu enjoei eu sento e leio um livro ou eu venho aqui eu vou fazer alguma aula ou eu tenho aula marcada de conversação eu sento aqui com a maior tranquilidade fácil ou tem várias lives tem vários vídeos eu tenho uma infinidade de coisas para fazer online que presencialmente eu não teria porque a gente vai num curso sei lá terça e quinta é aquele horário que você tem para ir e pronto acabou são duas horas de aula você chegou lá atrasado fez a aula saiu estou sentindo para acabar cedo se você quer chegar em casa e é só aquilo ali eu tenho na minha mão aqui uma oportunidade de fazer isso na hora que eu quiser e pelo tempo que eu quiser e aí se você tiver disposto se você quiser realmente estudar você rende e aí vai mais rápido e é o que eu falo não é mágica é método porque também as pessoas falam assim ah então tá bom online já saí falando francês não claro que tem um interesse do aluno claro que tem um interesse da pessoa que quer falar francês no seu caso você já leu material sobre música em francês que eu sei que é uma coisa que você gosta mas talvez tenha eu sei que também você é uma pessoa que tem uma pluralidade de interesses o que você já gostava antes que você talvez tenha conseguido trazer para o francês eu andei procurando artigos em francês para ler até para saber como é que é a teoria da música em francês ainda não consegui parar muito para realmente estudar isso porque depois de novembro eu voltei a trabalhar mais fora de casa então o tempo ficou um pouquinho mais reduzido mas na orquestra? na orquestra não dando aula ah, dá uma aula eu tenho que acompanhar muito um pouquinho a distância mas já começou aí tem gravação de live fora então tem alguma coisa outra acontecendo já passou a acontecer desde novembro mas eu procurei sim e várias coisas que eu já tinha tocado que são do recortório francês você bate o olho na pastitura e fala agora eu sei o que é agora eu te entendo que massa é outra coisa e olha tem um comentário que eu achei muito legal isso César, você parece ser disciplinado e você comentou lá no começo que apesar de músico sempre estudar sozinho ter essa coisa da disciplina você não conseguiu estudar sozinho você acha que você é uma pessoa disciplinada você acha que basta ter disciplina? Olha, não não me considero uma pessoa disciplinada eu tenho me forçado eu tenho trabalhado pra isso e foi uma coisa que estudar online me ajudou muito porque se eu não chegasse pra estudar ninguém mandaria eu sentar pra estudar ainda mais que eu moro sozinho minha família toda mora em outra cidade então se eu não sentasse pra estudar ninguém ia me falar pra estudar e uma vez um professor na faculdade me puxou a orelha se tiver que ter professor chato te enchendo o saco pra estudar todo dia você nunca vai ter um curso profissional você tem que sentar todo dia em casa e estudar independente de alguém mandar ou não mas isso aí foi por osmose eu aprendi a estudar e eu gosto mas quanto ao curso de francês se eu não sentasse aqui todo dia pra falar essa é a minha hora de estudar sozinho vou abrir o computador e vou fazer isso foi um aprendizado agora quando eu tentei estudar sozinho qualquer coisa era mais importante que isso que era um negócio que eu ia fazer de curiosidade então se aparecia um filme mais legal pra ver eu ia lá ver o filme eu não estudava né e aí quando você coloca como uma prioridade aí a coisa muda você tem que realmente querer e olha a gente a gente se esforça aqui porque o suporte manda um e-mail por semana pelo menos então assim essa coisa de ter professor que vai atrás óbvio que não é todo dia do tipo assim ó tá na hora da sua aulinha abre o caderninho né não é dessa forma infantil mas a gente se esforça pra manter um contato né pra porque pra alguns ajuda pra outros não é necessário no seu caso talvez não seja necessário porque você tem essa vontade muito grande de falar francês é mas pra alguns é necessário tipo opa é mesmo meu francês espera aí vamos lá então isso ajuda também né a se organizar e tal com certeza é eu botei na cabeça o que eu queria falar eu ia fazer de qualquer jeito então aí não tinha não tinha pra onde correr perfeito perfeito ó essa barulheira é na minha casa porque caiu o teto de um no fundo da casa tem um como é que chama isso uma casinha esqueci como chama que é lavanderia lá e caiu o teto com essas chuvas que deu esses tempos atrás o teto era de gesso deu uma infiltração e caiu desabou e aí vieram arrumar aqui então esse barulho aconteceu dessas coisas aí também para mim para o filme aqui ai Brasil é chuva né tudo que acontece com chuva caramba que legal a Tassi amou a aula de ontem gente quem não assistiu ainda quem não está participando ainda da jornada fale francês ainda dá tempo é só você apertar no meu nome aqui em cima e lá no link que tem na minha bio na minha descrição deixar o seu nome e o seu e-mail e esta é uma conversa para quem entrou depois com o César que é ativador os ativadores são os meus alunos do meu programa completo de francês ativo e do meu programa de perfeccionement queria que você comentasse um pouco a sua passagem para o programa de perfeccionement que é o programa avançado da língua francesa como que foi para você foi um susto muitas vezes as pessoas falam opa foi um susto mas como que foi para você foi um susto foi um susto a primeira vez que eu abri a plataforma e falei caramba o que eu tenho que fazer como é que é isso aqui o curso seis meses de curso é uma coisa que passa muito rápido é um pulo e aí você vê você aprende tanta coisa em seis meses que depois que acaba você fala e aí eu preciso de mais eu já falo alguma coisa já consigo conversar mas e aí eu quero falar um pouquinho melhor eu quero entender um pouquinho melhor e aí eu me interessei acho que foi principalmente porque eu continuaria fazendo algo de conversação e aí você descobre que não é só isso você tem algo de conversação mas aí você tem que é é um jeito diferente de falar a gente tem que você no mão volta para argumentação para um pensamento crítico sobre algum assunto e falar disso é muito difícil às vezes no próprio idioma imagina numa outra língua então o nível de de preparação tem que ser diferente o jeito de estudar tem que ser diferente o jeito de ler um texto o jeito de produzir um texto né eu não sento aqui para escrever um texto do meio do Perfeccionement e só luso minhas palavras eu sento aqui e pesquiso o que eu quero falar e aí eu aprendo muita coisa tanto em inglês tanto em francês quanto em português então você joga para um nívelzinho acima de cobrança de dificuldade de entendimento e aí você conhece pessoas que já estão falando francês há muito tempo meu primeiro debate no Perfeccionement foi assim todo mundo falando inglês francês sei lá um ano dois anos três anos e olha lá seis meses assim olhando o que eu estou fazendo aqui mas você conseguiu participar tenho certeza que você conseguiu participei mas assim você vai acostumando com a ideia você vai acostumando com o ritmo com o processo isso é que é interessante mas é um susto é um sustinho gostoso mas é um susto e é um susto de evolução né tipo imagino que a primeira vez você foi tocar numa orquestra é tipo tô tocando numa orquestra caramba aí parece que já esqueceu tudo e aí todo mundo tá agindo naturalmente a gente sempre acha que os outros estão agindo mais naturalmente que a gente né enfim olha lá e também que é do Perfeccionement muito legal César super super César se você pudesse falar alguém algo para alguém que participou da jornada lembrando que a jornada é um evento mais ou menos como aquele que você participou da semana do francês mas é um evento único até porque eu tô fazendo ao vivo pela primeira vez na minha vida tá sendo incrível e as pessoas assistiram uma primeira aula em que eu apresentei pra elas os cinco erros mais comuns que as pessoas costumam cometer e por isso não conseguem falar francês que mensagem você gostaria de deixar aqui pras pessoas pra elas seguirem o sonho delas de falar francês se é que tem alguma coisa tem claro é eu acho que elas procuraram procuraram bem e acharam melhor ainda porque não não fazendo propaganda puxando saco de curso mas é por isso que funciona né eu vi na minha na jornada que eu fiz eu vi uma aluna que tinha dois meses francês e conversando com vocês francês e aí você fica imaginando será mesmo mas aí daqui a dois meses você já tá falando com alguém meia hora de uma aula de conversação então realmente funciona é é uma coisa que você realmente tem que querer tem que estar disposto mas não pode duvidar durante o processo sabe eu acho que isso é importante você vai fazer uma aula com alguém escuta escuta faz tudo que a pessoa tá te falando absolutamente cego segue cegamente faz o que ela tá te falando depois você avalia só que quando você for avaliar você já tá avaliando de uma outra perspectiva né você já pensou diferente você aprendeu aquilo e já percebeu é eu tô diferente eu aprendi a fazer uma coisa nova eu aprendi diferente então você não vai filtrar coisa ruim coisa boa você já vai perceber que o que você seguiu cegamente realmente funcionou e dali pra frente é só continuar só manter é só pesquisar então começou a jornada segue ouve o que ela tá falando quer fazer o curso segue tudo que o curso tá mandando fazer só faz só faz lá na frente vê se foi bom se não foi eu acho que foi eu tenho certeza eu tenho certeza mas eu sou eu sou se tu parles francês como tu parles em tão pouco de tempo é realmente teu mérito porque você pode achar um curso e não fazer nada é possível e você é feita então eu te agradeço e eu te felicito por todo o progresso bravo César muito muito como? eu te agradeço por estar lá e por estar lá e por estar lá e por estar aqui e por estar aqui conversando com as pessoas muito 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 obrigada muito obrigada César pela participação e a gente vai se encontrando no programa do Perfeccionement em breve é isso aí e pra vocês que assistiram aqui espero que vocês tenham gostado dessa conversa se você está participando da jornada Fale Francês não deixe de fazer as coisas que a gente combinou no final da aula de ontem deixar a sua resposta à pergunta final que eu criei lá na primeira aula na comunidade do Facebook e a outra coisa super importante não deixe de comentar aqui no Instagram no post que eu deixei com a nossa hashtag quero a chave porque se chegar a 300 comentários só se chegar a 300 eu vou fazer uma live ainda hoje lá na nossa comunidade Merci beaucoup Un grand bisou et très bientôt César Merci Elisar bisou bisou tchau tchau deixa eu tirar aqui o César primeiro e um beijo para todos vocês Merci beaucoup a gente se encontra amanhã às 20 horas ao vivo para a nossa segunda aula da jornada Fale Francês em que você vai conseguir entender um texto 100% em francês uma história na verdade 100% em francês não é só lido é história 100% em francês sem legendas Elis o resumo onde podemos enviar o resumo é na comunidade da jornada Fale Francês no Facebook tá bom? Merci beaucoup Estou me preparando para gravar o vídeo e enviar para a comunidade dos ativadores no Facebook que acabei de entrar esse vídeo é uma sugestão que tem no final do módulo 4 algum colega da T18 já fez isso? Já fizeram sim Merci beaucoup Bisous a tout le monde tchau tchau Tchau